Olá, namastê. Hoje eu vim falar para você sobre a importância da música. A música, ela pode alterar nossos estados de humor e altera até as nossas moléculas, melhorando a nossa saúde física, emocional e mental. E eu tenho dicas, ótimas dicas para você, que são os CDs instrumentais do João Moura. E tem vários CDs com várias músicas diferentes que vão elevar o seu estado físico, emocional e mental. Fora os CDs instrumentais, tem CDs de relaxamento, tem CDs de meditação. Se quer adquirir os CDs, é só enviar um WhatsApp para 9972-4802. Pedindo o CD, a gente pode levar até você. E aí